Música O governador Tarso Gengo participou nesta terça-feira da Sexta-feira Internacional de Tecnologia do Meio Ambiente, FIEMA 2014. O evento ocorre em Mento Gonçalves, na Serra Gaúcha, de 22 a 25 de abril no Parque de Eventos e trata-se do mais importante encontro de negócios do segmento ambiental. Transformar a exploração desses limites da naturalidade que estão sempre na base de qualquer atividade produtiva em vantagem produtiva, portanto em caracterização de uma determinada atividade produtiva. Isso requer, e nós já estamos encaminhando essa questão a partir do Secretário do Meio Ambiente, de algum tipo de delegação, inclusive, para os municípios. No caso concreto, podemos começar por aqui, para o próprio município, ser um gestor ambiental mais efetivo. Nós fizemos o Plano Estadual de Recursos Hídricos, nós estamos fazendo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que é a pauta que esteve na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Estamos reestruturando a Secretaria do Meio Ambiente, a FEPAM, de forma a dar resposta a um estado que se desenvolve a 5,8% ao ano. E nós estávamos com os nossos órgãos ambientais muito acanhados para responder a esse avanço, a esse desenvolvimento, que deve ser de forma sustentável, conforme é o preceito aqui dos empreendedores dessa feira. De acordo com os organizadores, a atividade deverá reunir milhares de pessoas que apresentem e busquem soluções na área da sustentabilidade empresarial, travando importantes negociações. A importância da feira é ser um fórum de exposição de tecnologias e soluções de serviços industriais. Nós temos uma expectativa muito grande de fechamentos de negócios, da vinda de um público comprador bastante grande.